É, bom, a Rosa Weber está votando sem, a Rosa não decidiu ainda? Não, ainda não. Não, porque eu estava ouvindo o voto, estava assim, como diria Ciro, piririparoró, piririparoró, pouquinho pra lá, pouquinho pra cá, pouquinho pra lá, pouquinho pra cá, pouquinho pra lá, pouquinho pra cá. Então não dá pra saber pra onde vai, né? É, tivemos até agora três votos, lembrando, né, que o que está sendo votado é um habeas corpus que questiona a, se a 13ª Vara Federal de Curitiba era competente ou não para julgar o Luiz Inácio Lula da Silva. Para que fosse competente, seria preciso que houvesse conexão entre aquilo que se atribuiu a Lula, por exemplo, apartamento, sítio, né, e outras coisas que estão lá, e contratos com a Petrobras. Certo? É isso. E como lembrou o ministro Alexandre de Moraes, é a primeira vez que o Supremo examina esta questão em particular. Né? Embora se pudesse ter levantado isso antes, mas o fato é a primeira vez que o Supremo examina. Olha aqui. Todo mundo sabe qual é a minha opinião a respeito disso? Até porque eu fui pioneiro em apontar a incompetência do juiz Sérgio Moro. Ai, Reinaldo, sempre quer ser pioneiro. Não, desculpa, eu escrevi a respeito. Eu tenho um blog, né, que hoje o Walsh chama de Coluna. Todos os meus CZs, 2006, estão em arquivo. E eu falei, desde o primeiro momento, da incompetência do juiz Sérgio Moro. Porque ele próprio afirmou que ele não era juiz competente. Com todas as letras, este juízo nunca disse que os benefícios atribuídos ao ex-presidente tiveram origem em contratos da OAS com a Petrobras. Aliás, ele disse, este juiz eu nunca disse, nem nos altos, nem em lugar algum, com erro de português. Que o certo seria, nem nos altos, nem em lugar nenhum. Mas aí eu exigi esse grau de correção da língua portuguesa falada pelo Moro, ou melhor. Da língua falada pelo Moro, como bem observou já o ministro Gilmar Mendes, lembrando português. É muito próxima, é de um país ali que deve fazer fronteira com o Brasil. Com sotaque inglês. Então, sim, eu sempre disse, a competência não é do Sérgio Moro. O Edson Fachin admitiu isso. Claro que Fachin, sendo quem é, ele admitiu quase que fazendo um... Ele relembrou todas as acusações da Lava Jato. Não sei se vocês perceberam, né? Assim, olha, não é da décima terceira, mas aí todas as acusações que o Ministério Público fez, ele relembrou ali. É um estilo. Mas, elencou uma fartura de dados, isto sim, de precedentes do próprio Supremo, lembrando que em casos semelhantes, não se atribuiu a competência. Porque a competência para a décima terceira vara federal de Curitiba ficou assim. Ah, isso, o que o apartamento atribuído ao Lula tinha a ver com a Petrobras? Ah, é que quem reformou o apartamento foi ao AES e ao AES tem contrato com a Petrobras. Só faltou dizer, é que quem reformou o apartamento abasteceu um carro num posto de gasolina da Petrobras. E aí, a décima terceira vara federal de Curitiba passou a ser, na expressão do Dias Toffoli, o juiz universal. Você podia dar uma torcida? Sabe aquela coisa que tinha no falecido Orkut, que dizia, todo mundo é próximo de uma outra pessoa, no máximo com sete graus de diferença? Lembra disso? Do Papa, lembro. Exato. Eu, por exemplo, tenho uma distância do Papa de apenas três graus. Dois. Por quê? Porque eu tenho dois amigos que já estiveram com o Papa. Aí diz assim, olha, entre mim e o Papa, há uma pessoa. Reinaldo Zé Verde, próximo do Papa. É provável que o Papa nem se lembre desse meu amigo que foi lá, porque, tá, mas, não sei. Mas, ué, meu amigo foi lá com o Papa, beijou a mão do Papa e tudo. Se eu encostar a mão nele, eu falo, estou encostando a mão em alguém que já beijou o Papa. É conexão? Acho que não, né? Não é isso? Bob, se você tiver alguma questão que você quer que eu leve para o Papa, você me diga, tá? Que eu tenho um amigo. Eu tenho algumas. Mas aí a gente... Tá, depois você me fala. Vocês entenderam? Quer dizer, então aí, tudo foi parar na 13ª Vara Federal de Curitiba. Agora, eu admito, sim, quando o voto é de boa fé, quando o voto é informado, é claro que há espaço para divergência. Você pode ali. Agora, o que não dá... Veja só, o Fachin elencou ali uma porção de eventos demonstrando que a competência não é de Curitiba. Tem a declaração do Sérgio Moro dizendo que os benefícios atribuídos ao Lula não têm origem nos contratos com a Petrobras. Então, o próprio Sérgio Moro, sem querer, disse que a competência não é minha. Agora, eu não posso admitir, aí não, voto burro ou desonesto. E, infelizmente, eu tenho de falar assim. O seu Cássio Conká, Cássio Nunes Marques, afirmou com todas as letras do julgamento que foram recolhidos elementos na casa do Lula, indicando que o apartamento e o sítio pertencem ao Lula. Isto é mentira. Isto é mentira. O Ministério Público finalmente admitiu que o apartamento não pertence ao Lula. O que eles dizem, o que se sustenta, é que em algum momento foi prometida a vantagem e depois se declinou da vantagem. Está provado que a Marisa abriu mão do apartamento. Então, como é que o ministro do Supremo chega num julgamento como esse, com essa importância, e fala uma mentira? Assim como o que se diz do apartamento do sítio é que o sítio foi reformado para que o Lula usasse o sítio, etc. comprovadamente o sítio não é do Lula. E notem que eu nunca nem entrei no mérito se foi reformado para o Lula, se não foi reformado para o Lula. A questão é o que aquilo tem a ver com os contratos com a Petrobras, se não uma forçada de barra para pegar o ex-presidente e condená-lo. Mas, o Cássio diz que ficou provado, e agora é um desafio que eu faço a ele, atenção, gabinete de Cássio. Eu não vou esquecer, eu vou pedir todo dia. Atenção, gabinete de Cássio. Me mandem em quais páginas da sentença do Moro aparece a prova de que existe um link, um liame, entre o apartamento e a Petrobras. Isso é mentira, isso não existe. E o ministro foi lá e disse que sim. Das duas, uma. Ou o senhor passa a ler os autos, ou tem auxiliares que leem. Porque é o seu terceiro vexame. O senhor está no Supremo a coisa de um mês e já virou um folclore. Quer votar? Vote como quiser. Agora sustente o seu voto. Sustente o seu voto em fatos. Assim como argumentou sobre a preclusão, isto é, como se o Supremo já tivesse debruçado sobre essa questão. Não se debruçou, como demonstrou o ministro Alexandre de Moraes. Eu não sei qual vai ser o resultado. Eu espero que o Supremo, pela maioria, use esta questão para resgatar o devido processo legal no país. E para que todos passemos, inclusive o Supremo, a cumprir as regras do jogo. Este desastre civilizacional que nós temos aí, decorreu do fato de que por um largo tempo no país, as regras do jogo foram abandonadas. Aconteceu aí uma patuscada há dois dias, nós vamos ver daqui a pouco, com uma suposta perícia que foi feita na Operação Spoofing, que em outros tempos passaria em brancas nuvens. Felizmente, agora já não passa mais. As pessoas vão verificar aquilo que está sendo falado. A imprensa deixou, ou está deixando de ser porta-voz de Ministério Público, de Polícia, porque esse não é o papel da imprensa. O papel da imprensa é apurar. Se aconteceu ou não, por mais que a fonte seja boa, seja de respeito, não interessa. E tenha boas intenções. Mentiras clamorosas estão sendo contadas e espalhadas, inclusive por colunistas, que eu até tinha como de respeito, embora discordando. Porque você pode discordar de alguém e respeitar o padrão intelectual da pessoa. Aliás, eu tenho gente que eu admiro profundamente com a qual eu não concordo. Mas reconheço a coerência nas ideias. Agora, quando as pessoas mentem por uma questão política, aí eu não posso respeitar. quando espalham a pataquada de que, caso haja essa anulação, virá junto uma penca de anulações, isso é uma mentira. Só virá, caso tenha havido condenações, que nada tinham a ver com a Petrobras, feitas pela 13ª Vara. Aquilo que não passou pela 13ª Vara nem está em questão. caso da Lava Jato, que foram para São Paulo, Distrito Federal, não sei o que, que não tinham a ver com a Lava Jato. Embora tenham recebido a marca Lava Jato, sem ser Lava Jato. Tudo aquilo que passou pelo Rio de Janeiro tem o que a ver com a Lava Jato? Caso Sérgio Cabral? Nada. Ganhou uma marca fantasia. E também tem suas ilegalidades, mas são outras. envolvendo outras pessoas. Agora, entendo a vida e legalidade, tem de ser revisto. Qual o problema? Nós vamos passar a fazer condenações ilegais em nome da política? O problema é que a extrema-direita está morrendo de medo do Lula. Nós vamos ver daqui a pouco que tem outra pesquisa. E aí apareceu uma categoria nova no Brasil, viu, Bob? Viu, Rolbeni? São os extremistas de centro. Que é um negócio sensacional. Estou tratando deles na minha coluna da Folha amanhã. O extremismo de centro. O extremismo de centro é assim. Aliás, um colunista chegou a defender isso. Não, tem de fazer julgamento político mesmo para o bem do Brasil. como para o bem do Brasil você tem de manter condenado ou manter na cadeia alguém que foi condenado injustamente sem prova por um juiz incompetente para o bem do Brasil? É isso? É assim que nós vamos sair do buraco? Não. Aí nós vamos mais ainda para o buraco. Tudo isso para construir um candidato de centro? Quer dizer, a construção do candidato de centro passa por eliminar um adversário ao arrepio da lei para o bem do Brasil. Mas aí não é para o bem do Brasil? Porque pela porteira em que isso seria feito outros malefícios entrariam. Nada ainda de definição do roda-rosa? Já. Várias definições. Não só Rosa Weber como já temos maioria. Rosa Weber, Dias Toffoli, Gilmar Mendes. Molecada, me interrompe. Quando é assim, me interrompe. Até porque, o roda-rosa, eu pré-preparei uma coluna da Folha partindo do princípio de que eles iam fazer a coisa certa. E se eles me fazem zerda ali, o tio ia ter que terminar o programa e fazer uma coluna em 20 minutos. Não é? Fique tranquilo. Não vou precisar? Não vai precisar. 7 a 1. Ah, tá. Quanto é que tá? Fala. 7 a 1. Ministros Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Rosa Weber, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Lewandowski e Carmen Lúcia já votaram. Nunes Marques continua sendo o único do outro lado. Ô, Nunes Marques, olha bem, Nunes Marques. Nunes Marques não tá, olha, não tá fazendo aquilo que Karl Marx chamaria de análise concreta da situação concreta. Mas, enfim, né, que bom que eu não vou ter que jogar fora a coluna. Agora, não pode acontecer, não, mas ele não vai ficar sozinho. Calma que tem Luiz Fux. Calma que tem Luiz Fux. Luiz Roberto Barroso não votou, não sei como vai ser, espero que faça a coisa certa, né? Ele tava ausente, parece, por um problema de saúde da família ou dele, então, não sei nem se o julgamento termina hoje, mas o resultado já está dado, né? E ainda falta votar também a questão da suspeição que foi decidida pela segunda turma. O Fachin pretende que aquele habeas corpus julgado lá, aquela suspeição, tenha perdido a validade uma vez que ele trouxe essa questão para o Supremo. Eu, obviamente, acho que ele está errado, né, e que aquela suspeição permanece, mas isso ainda vai ser votado. Obrigado.